Já lá vem a tempestade Foi-se o vento a soprar A soprar atrás dos montes Oh quem me deve saber Se a chegada anunciada Noite da libertação Se estes ventos a cantar São o fim da escuridão E atrás de nós não ficou nada A glória do mundo Aleluia Só no mistério do Senhor A glória do mundo Aleluia Salve é no reino do amor Amanhã de madrugada As crianças a brincar A brincar naquela praia Oh quem me der a saber Se vão ver sorrir o sol Sobre o céu do meu país Ver o rei por entre as rosas O império que Deus quis Atrás de nós não ficou nada A glória do mundo Aleluia Está no mistério do Senhor A glória do mundo Aleluia Salve é no reino do amor Atrás de nós não ficou nada Ficou nada A glória do mundo A glória do mundo Aleluia Está no mistério do Senhor A glória do mundo Aleluia Salve é no reino Salve é no reino Salve é no reino do amor Salve é no reino do amor Atrás de nós não ficou nada A glória do mundo Aleluia A glória do mundo Está no mistério do Senhor A glória do mundo, aleluia Salve é no reino do amor Salve é no reino do amor